Qual é o objetivo de excursões escolares a shoppings? Aula de consumismo? Uma amiga no Facebook fez essa pergunta que eu acho que é bastante provocadora. Ela já vem com uma resposta embutida negativa. Pra que uma excursão na escola no shopping? Só pode ser pra dar aula de consumismo. E eu acabei que fui o único no debate que defendeu isso. Olha, eu acho até que pode ser interessante. Eu vou já dizer porquê. Pra começar a pensar o porquê que seria interessante uma visita de estudos no shopping, a gente poderia começar a pensar no que é a cultura. Tradicionalmente, a ideia de cultura tem a ver com a seleção do conhecimento mais elevado. A seleção das melhores ideias dentro de um grupo social. A gente pode pensar nisso, então, como os valores da alta cultura. Isso é aquilo que está no museu, no museu de arte, no museu de história, aquilo que a ciência seleciona como conhecimento científico válido. Então isso seria a cultura. A partir de uma visão dos estudos culturais do Raymond Williams, do Stuart Hall, da identidade, dos elementos culturais que conectam as pessoas, vai nos levar a pensar num tipo de cultura que aceita, por exemplo, que na escola, a gente não precisa estudar só coisas tidas como as melhores da cultura. Não, a gente também vai trabalhar com telenovela, a gente também vai trabalhar com as séries de televisão, a gente também vai trabalhar com coisas das redes sociais, com produções cotidianas dos alunos. Numa perspectiva de cultura, como aquilo que é o mais elevado, vai ter uma posição protecionista, porque o que os professores vão fazer, a escola vai fazer, ela vai evitar que os alunos tenham contato com esse tipo de conteúdo, porque vai considerar que isso é prejudicial para elas. Então vai evitar que elas usem a rede social, que elas assistam ao YouTube. O protecionismo para proteger vai proibir o consumo desse tipo de conteúdo. Uma educação a partir dos estudos culturais, da teoria crítica, vai ser mais preparatória. Então é uma educação crítica que vai, diferentemente da outra perspectiva, confrontar o jovem com esse tipo de conteúdo. E a partir dessa exposição vai promover diálogos de reflexão. E esse olhar crítico não é só diante dos conteúdos populares, ou diante dos conteúdos de consumo, mas é um olhar crítico que abranja todos os conteúdos, inclusive os conteúdos da alta cultura. Porque vai criticar com perguntas quem foi que definiu que estas obras de arte constituem a história da arte e estas não. Por exemplo, a arte das mulheres pintoras foi sempre considerada inferior que a dos homens pintores. Por quê? Então o shopping, dentro de uma perspectiva dos estudos culturais, pode ser um espaço que a gente pode fazer uma excursão e dali tirar inúmeras possibilidades de reflexão e de pensamento crítico. Mesmo com crianças pequenas, até adolescentes e adultos. Por exemplo, uma visita ao McDonald's com as crianças do primeiro ciclo. O chefe de cozinha de Amy Oliver fez a experiência de reconstruir o McNuggets para tentar mostrar para as crianças o que elas estão comendo. Seria muito interessante se a gente pudesse ver esse vídeo ou até experimentar fazer a comida ou depois ver como são criadas as galinhas, as gaiolas que vão ser utilizadas no McDonald's. Para depois a criança desenvolver o seu pensamento crítico. A partir dessas informações, ela pensa, ok, será que eu não devo comer nunca McDonald's? Será que eu devo comer de vez em quando? Será que faz muito mal? Depois, com os alunos mais velhos, do ensino médio, do ensino secundário, por exemplo, uma visita ao shopping pode ser interessante para se pensar em umas questões muito mais profundas que têm a ver com a esfera pública. Porque o shopping é um espaço privado de usufruto público. A gente pode assistir filmes com os adolescentes que iam muito ao shopping e pensar por que os jovens optam pelo shopping. Onde é que falha a segurança pública para que a gente não tenha a mesma liberdade no espaço público. E pensar até uma crítica social à segurança pública a partir disso. Outra questão interessante de se trabalhar também é que o espaço do shopping é um espaço dominante. Qual é o meu papel dentro desse espaço? Eu sou um consumidor mais passivo. Uma loja que é muito interessante de se pensar é a loja IKEA. onde o caminho do consumidor já é tudo desenhado. Você não pode mudar. Então, todo o seu percurso, você não tem ação de transformação dentro daquele espaço. É tudo pensado para você se comportar de uma determinada maneira. São questões de reflexão que os alunos podem, por exemplo, fazer sátiras, fazer novas montagens sobre o shopping. E pensar como que eu posso fazer um consumo desse shopping diferente, mais crítico. Ou até parar de consumir o shopping, talvez, não sei, também não sou eu quem vai dizer. Para concluir, então, os produtos da comunicação de massa, incluindo o shopping, incluindo as novelas, incluindo as séries de televisão, todos eles são válidos de serem trabalhados e vivenciados num contexto escolar. O que faz a diferença é a abordagem que o professor da pedagogia é crítica, as questões que o professor vai levantar. Então, diversas questões podem se desdobrar a partir daí, e tudo depende da abordagem que seja feita nesse contexto. Então, muito obrigado.